Se você sofre do coração, cuidado. Histórias que o povo compõe. Muitas histórias são contadas pelo povo. Algumas são verdadeiras, outras são apenas fantasias que povoam a mente das pessoas. Mas essa é a verdadeira história de Gisele. Uma menina que nasceu para ser bailarina e mostrar a sua arte. Mas o destino mostrou caminhos sinuosos para que ela pudesse revelar o seu talento. Gisele era uma menina muito pobre, nascida na periferia da cidade. Sua família lutava com grande dificuldade e muitas vezes faltava comida na mesa. A fome era uma constante, mas nada fazia Gisele desanimar. Alguma coisa dentro dela fazia acreditar que o futuro reservava dias melhores para a família. E o futuro estava ligado ao talento que Gisele possuía. Nem ela mesmo sabia que o balé poderia ser a salvação financeira daquela pobre família. Gisele gostava de balé. Sempre que podia, treinava alguns passos na laje de sua casa, sem qualquer técnica apurada. Descalça, sem sapatilhas, sentia os pés doerem, mas o talento inato era visível na leveza dos seus gestos. E foi durante um desses ensaios solitários que a sorte passou pela vida de Gisele. Enquanto ela ensaiava na laje da sua casa na periferia, um famoso diretor do Teatro Nacional de Balé passou pela rua. E reconheceu na hora o talento daquela virtuose do balé. A partir daquele momento, a vida de Gisele iria mudar. Mas o que ela não sabia é que essa mudança seria para pior. O que ela não sabia é que essa mudança seria para pior. Gisele ganhou uma bolsa de estudos e passou a integrar o corpo de bailarinas do teatro. E o seu talento causava ciúmes nas demais bailarinas da trupe. Gisele era pobre e passou a ser discriminada pelas colegas. Vivia isolada. As outras bailarinas riam dela, faziam pouco e não escondiam que Gisele não era bem-vinda ao trupe. Sempre que possível, faziam questão de humilhá-la, principalmente por causa da sua condição social. Certa vez, durante os preparativos para a apresentação, quando já estava pronta para entrar em cena, uma bailarina de propósito derrubou um líquido escuro. Sujando a roupa de Gisele. Era uma sequência sem fim de maldade. Passavam o pé para que ela tropeçasse. Rasgavam sua roupa nos bastidores. Escondiam as sapatilhas antes de entrar em cena. Sabotavam o fixador de cabelos, colocando tinta no lugar. Mas, Gisele não se importava com as maldades. Sabia que a oportunidade de mostrar o seu talento para a dança valia muito mais que o bullying provocado pelas companheiras. E a situação piorou ainda mais quando as outras bailarinas perceberam o interesse de Luiz. Primeiro bailarino do elenco. Na beleza de Gisele. Idiota! Mas, uma tragédia estava para acontecer. Durante a apresentação de um espetáculo, a Marta, a bailarina que nutria grande ódio e inveja por Gisele, empurrou-a do palco. Gisele bateu a cabeça na quina do palco, levando-a à morte. Mas, antes que a morte a levasse para o infinito, Gisele rogou uma praga terrível. Por mais triste que possa parecer, algumas bailarinas riam enquanto Gisele era reverenciada em seu leito de morte. Suas alcozes comemoravam o desenlace da companheira, menos Luiz, que sofreu com a perda da mulher amada. As almas criam vida quando anseiam por vingança. E a alma de Gisele não descansou. Coisas estranhas começaram a acontecer. Durante os ensaios, as bailarinas perdiam a concentração e sofriam quedas, que muitas vezes resultavam em fraturas e afastamento. E a sequência de fatos apavorantes continuou. Um dia, ao pegar a sapatilha para calçar, uma bailarina percebeu que ela estava suja de sangue. Sempre que uma apresentação ia começar, um arrepio de medo e terror percorria o grupo. Até os mais descrentes participavam de uma oração antes do início do espetáculo. Foi durante uma dessas orações que a alma de Gisele apareceu. Todas as pessoas que antes caçoavam de Gisele, agora corriam apavoradas com a visão da morte. Sim, esta era a vingança. Aquele balé nunca mais conseguiria dançar, sem ter a presença de uma alma que vagava pelo teatro assombrado. O tempo passou e outros grupos fizeram apresentações naquele palco. E não foram poucas as vezes que a alma de Gisele recebeu os aplausos do público, sem que soubessem. Quem estavam aplaudindo? Pode ser mentira. Pode ser verdade. Pode ser apenas fruto da imaginação. Enfim, são histórias do que o povo compara. Está vendo, Camilinho? Você que foi bailarina lá em Passos, sabe da tua história, Camilinho. Eu não quero falar, mas todo mundo sabe. Você foi bailarina lá no grupo escolar. Ai, Ratinho. Eu gostava de dançar. Só eu sabia dessa história. Agora você me contava. Eu gostava de dançar, mas bailarina não. Foi bailarina lá, gostava. Eu gostava de dançar.